Oi gente, o vídeo de hoje é o segundo da série de Cancun e eu vou falar um pouco sobre os passeios que eu fiz, o meu hotel e dicas de restaurantes e lugares pra ir também em Cancun. Olha, eu só não vou focar muito nos valores, porque no terceiro vídeo eu vou falar só disso. O terceiro vídeo tá imperdível. Vai ser quanto nós gastamos em Cancun. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra quando o vídeo sai você não perder. Vamos começar falando do meu hotel. O hotel que eu fiquei foi o Parque Royal. Lá em Cancun tem dois Parques Royal. Tem o Parque Royal normal e o Grand Parque Royal. O que eu fiquei foi só o Parque Royal. Ele é um pouco inferior, eu não cheguei a conhecer o outro, mas a Geise, a G. Matiusi, que eu conheço pela internet e nós nos encontramos em Cancun, ela ficou no Grand. E pela nossa conversa deu pra perceber que ele é um pouco melhor, ele tem mais restaurantes, mais bares, ele é maior. O meu hotel tem dois restaurantes, duas piscinas e dois bares. Um fica mais embaixo e outro mais perto da praia. Lá o sistema é all inclusive e a bebida é a vontade o dia todo e comida, na verdade, tem um espaçozinho lá que fica servindo hambúrguer, pizza, hot dog, batata frita. Mas assim, esse espaço onde ficam as comidas, ele não fica aberto o tempo inteiro. É porque assim, o restaurante onde a gente toma café, ele fica aberto até umas nove. Então o lugar onde ficam as comidas, assim, que a gente come durante o dia, ele só abre acho que dez e fica até cinco. Porque depois também abre o restaurante pro jantar. O que eu fiquei um pouco decepcionada é que não tem serviço de quarto. Às vezes você quer comer alguma coisa no seu quarto, não tem como pedir e eles não levam. São super atenciosos o pessoal do hotel, tudo que a gente tinha dúvida, eu sou de se tem um ferro pra passar as roupas, eles mandaram o ferro com a tábua também. Na verdade, eu não, porque eu não soube pedir o ferro, gente. Eu tentei falar espanhol por telefone e pedir um ferro, só que o ferro não existe lá, né? É um outro nome que agora eu não lembro. Vou pesquisar na internet pra falar. Mas tá, aí você tenta pedir um ferro em espanhol por telefone, não deu certo. Quem pediu foi a Ju e eu peguei emprestado com ela. Mas o ferro, eles mandam com uma tábua no seu quarto. O quarto em si, eu achei a estrutura muito boa. Gostei bastante da cama, tem banheira de hidromassagem, tem a pia lá, tudo bonitinho. Eu gostei muito, achei a estrutura bonita. Vocês viram no vlog um pouco. E o serviço de quarto também é legal. E tem secador. Uma coisa que eu, uma dica do mãe casei. No início eu não tinha o ferro, eu sequei as roupas com secador, eu deu super certo. Também minhas roupas eram todas assim, com esse tecido bonitinho. Então deu sempre uma coisa também, deu sempre um pouco. Mas assim, eu não sei nem se foi do hotel, gente. É porque a comida... Lá, 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 essas coisas, sabe? Eu achei... Eu até conversei com a G. E ela disse que lá no hotel dela também a comida não é muito boa, não. No grão. É... Parece um... Vocês viram no vlog um bandejão ali, né? Mas eu acho que todo hotel, inclusive, eles priorizam quantidade, né? Não a qualidade. O detalhe é que outro restaurante que você tem que agendar, tem que ir até com roupa social. Os meninos foram de bermuda, pediram pra subir, pra trocar. Eu achei que a qualidade da comida deveria ser melhor. Porque sem todos esses critérios pra entrar e tudo, né? Você imagina que seja uma coisa muito boa. E os nossos pratos não estavam lá essas coisas, não, sabe? De um restaurante muito bom que a gente costuma ir. Então, do hotel, o que eu tenho pra dizer é isso. A questão do valor, se vale a pena ou não, como eu disse no Instagram, não sei se todo mundo aqui sabe. Mas a gente ganhou o hotel, porque é uma amiga da Ju, ela é sócia. Então, a gente só pagou a taxa de ao inclusive. É pra falar pra vocês se vale a pena ou não, o custo-benefício, eu não sei. Mas, muito boa a localização dele. Ele fica em frente àquele shopping lá, a Isla, que é um shopping muito bacana. A gente foi, acho que duas vezes, três vezes ou mais. E a gente ia muito lá pra trocar o nosso dinheiro. Uma dica que eu quero dar. A moeda lá de Cancún é pesos. E é super esmolarizado. Um dólar equivale a mais ou menos 18, 20 pesos. Nós trocamos parte do nosso dinheiro quando a gente chegou em Cidade do México. E a gente podia ter trocado bem mais, porque lá um dólar tava valendo 20 pesos. E lá no Cancún já variava, valia 18, 19. Então, assim, sempre tava trocando dinheiro, porque lá é bem melhor pagar as coisas em pesos. Por quê? Quando você vai pagar em dólar, eles revertem a sua conta dividindo por 15, 16. Então, o seu dinheiro fica muito desvalorizado. Se você trocar, vale por 20. Então, é bem melhor você andar com peso. Um detalhe de Cancún. Lá tem muita propina. Propina, gente, é gorjeta. Então, se prepare. Vai com dinheirinho aí pra pagar muita propina. Porque as pessoas fazem tudo lá, já esperando a propina, a gorjeta. Eu acho que em cidade turística deve ter muito disso, né? Essa é a minha primeira viagem internacional. Então, o que eu reparei é que... E tem alguns que pedem mesmo. Então, vamos lá. Sobre o hotel, é isso. Alugar carma em Cancún vale a pena? Depende. Depende do seu estilo de viagem. Depende se você gosta ou não. Tipo, pra gente foi maravilhoso. Eu achei relativamente barato. A gente alugou um jeep por 55 dólares a diária. Né? Pra um carro, né? De luxo e tudo. Ficou barato. E você fica mais à vontade. A gente não alugou todos os dias. A gente alugou por três dias. Que foram os dias que a gente foi pra Playa del Carmen. Pra ir pra Cozumel. E o outro dia também pra gente ficar em Playa del Carmen. Porque Playa del Carmen fica a 60 quilômetros de campo. Nós fomos primeiro pra Cozumel. E pra ir pra Cozumel, você vai até Playa del Carmen. E pega o barco pra ir pra Cozumel. Que é uma ilha. A viagem de Cozumel, vocês já viram no vlog. A gente não ficou tão, assim, encantado. Mas é porque não deu pra conhecer a ilha direito. O dia todo foi meio que perdido fazendo a viagem. E esperando pra gente fazer o mergulho. O mergulho vale muito a pena. O mar é, acho que, o segundo lugar mais lindo de corais e tudo mais. É lindo, 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 lindo. Então, Cozumel é bom pelo mergulho. Mas é um dia meio que perdido. Porque demora pra ir, pra voltar. E não compensa alugar carro. Quando você chega em Playa del Carmen, as pessoas já vão começar a te oferecer serviços e coisas lá de Cozumel. A gente comprou um pacote que vinha com o mergulho. E o cara já ofereceu também o carro. Lá ele disse que a Cozumel era uma ilha muito grande, que valia a pena o carro. Mas não dá tempo. Porque até você chegar lá, até você fazer o mergulho, você não vai ter tempo de pegar um carro e conhecer a ilha em um dia só. Então, não cai nessa de alugar carro, tá bom? Se você for pra Cozumel, vá fazer o mergulho e curtir ali um pouco da praia. Dos passeios que a gente fez, Isla Mujeres e Playa del Carmen, ó, imperdíveis. Gente, Isla Mujeres é maravilhoso. Pra você ir pra lá, tem que pegar um ferry boat. Só que assim, andar de ônibus em Cancun é muito fácil e barato. Por casal, paga 21 pesos. E passando o ônibus toda hora, e a zona hoteleira é uma rua bem comprida. Então, toda hora passando os ônibus, é fácil andar de ônibus. E aí, lá você se informa pra ir pra Isla Mujeres e pega um ferry boat e vai. Isla Mujeres é lindo. E a dica que eu quero dar é que foi o primeiro passeio que a gente fez. A gente chegou aí num lugar onde ir nada com os golfinhos. E lá, eu ainda tava assim, no início da viagem, não tinha me acostumado com os valores das coisas. Quando o cara me falou 149 dólares, eu acho que não me engano. Eu achei caro. Mas depois eu fui ver que lá em Isla Mujeres é o lugar que acaba saindo mais barato pra nadar com os golfinhos. Porque lá o passeio já tem incluso foto. E nos outros lugares, não. Você paga pelo passeio e paga pelas fotos. Então, Isla Mujeres é um bom lugar pra você escolher pra nadar com os golfinhos. E o melhor lugar de Isla Mujeres é a Praia Norte. A gente foi na Praia Sul. É um lugar muito bonito também de ir. Lá você anda, você aluga uma moto, né? Uma motinha ou um carrinho de golfe. Se você tiver com um grupo de amigos, cabe até quatro pessoas. Você anda pela ilha, é super tranquilo. Quer ver, o carrinho de golfe é um táquinhas de quilômetros por hora. Mas assim, a Praia Sul é um lugar muito bonito. Tem até fotos no Instagram. É bacana. Depois de visitar a Praia Sul, nós fomos pra Praia Norte. Ficamos numa barraca lá, bem bacana. E lá a gente comeu, gente, um camarão empanado no coco ralado com molho de muda. Maravilhoso. Fica a dica. E um outro lugar super bacana de Isla Mujeres, que eu super indico, é o Bar Femmes. Tem um show ao vivo de uma banda cubana. Gente, o clima do bar é sensacional. Então é isso. De Isla Mujeres, essas são as juntas. Praia Del Carmen, foi outro passeio que a gente fez, que a gente ficou encantadíssimo. Gente, o lugar parece uma praia do Porte, só que maior, sabe? Uma rua cheia de lojinhas bacanas, tem também grife. Bem legal de andar. E a praia de lá também é aquela água transparente. É cheia de barracas super legais. A gente ficou numa chamada Cannibal. Mas se você for no TripAdvisor, tem várias indicações também de barracas bem lindas mesmo. Com a praia bem bonita. Então, o Playa Del Carmen, pra gente, valeu super a pena. Esses foram os passeios que a gente fez. De lugares bacanas, que a gente conheceu, de restaurantes, de com todos que a gente foi. Primeiro a gente foi, na segunda noite, em um bar chamado Carlos Charles. Gente, esse bar é incrível. É aquele típico bar que a gente vê nos filmes americanos, sabe? Os garçons, assim, param de 20, 20 minutos e fazem uma dancinha. O bar é super animado, o som, as bebidas. As garçoletes já tem bem super bem. Oferecem as bebidas, tequilas e tudo. É bem bacana o clima do restaurante. E eu conheci também várias pessoas que foram e também gostaram. O outro lugar que a gente foi, foi o Senhor Frogs. Que é uma rede super famosa também. Esse estilo é bem bacana. A gente gostou, mas preferiu com os chaves. A comida é de lá também. O Lucas pediu prato muito gostoso. A comida é boa, assim, no Frogs. Vale a pena conhecer também. Agora, coco bombo. Coco bombo, gente. Eu saí daqui não tão animada pra ir. Porque, tipo, é balada. Não tava tão animada pra ir quando a gente foi viajar. Não era um caso de falar, ah, vou. Mas, gente, por favor, me escuta. Não deixe de ir no coco bombo. É sério. Não é só uma balada. É um espetáculo. Sabe? O show é... Não, o que eu mostrei no vlog não é o texto do que é, sabe? O lugar é incrível. A cada música, eles fazem um espetáculo. Um showzado. É muito emocionante. É muito, muito legal mesmo. É uma noite que vale a pena. Então, esses foram os passeios que a gente fez. Os restaurantes que a gente foi. E as dicas são essas. E se você quiser ir pra Cancun, tiver com a viagem programada, é muito fácil. Pra ir pra Cancun, você só precisa do passaporte. Não precisa de visto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Se eu tiver de alguma coisa. E é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!